Toda noite, presa no meu coração Eu outro louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena desse amor, não possa mais ficar É pena desse amor, não vai poder Joga a mão pra cima e sai do chão Então, vem para ver o nosso amor, não vai poder Foi lindo, ficou pra trás Então, vem para ver o nosso amor, não vai poder Foi lindo, ficou pra trás Faz todo tempo eu te direço, mas não sou de novo bonito Faz todo tempo que eu te conheço, não sei Minha flor bonita, minha linda amor Minha flor bonita, minha linda amor Joga a mão pra cima e sai do chão Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena desse amor, não possa mais ficar É pena desse amor, não vai poder É pena desse amor, não vai poder Foi lindo, ficou pra trás Quero ouvir, quero ouvir Minha flor bonita, minha linda amor Minha flor bonita, minha linda amor Joga a mão pra cima e sai do chão Ei, 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 ei Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Feliz Feliz